Caraca, a Bia tá usando novas linguagens, tchê, mandou um tchê. Ué, eu morava no Rio Grande do Sul, Skippe. Tudo bem, então você tá usando novas táticas, pra poder ganhar. Sim, tô aprendendo com vocês, Skippe, o mais capacitado. Boa, boa, boa. Eu vou usar meu sexto sentido na próxima. Boa, boa, boa. Shhh! Ah, não! Não! Eu ia matar e falava, ia usar na cadeia. Mandou um tchê. Que isso, tchê? Azul, Breno em rosa. Breno em rosa, preto, passou passando. Opa! Que isso? O Kill não foi o Fedel. Não tava com o corpo, pô. Nem o Cabrito. Tava com o Cabrito na cafeteria, só pra falar. É mesmo? Mas e no início, onde que vocês estavam? Ficaram na cafeteria batendo papo? Não, pô, eu fui pegar água, tava na cafeteria, tava fazendo o download ali em cima. Aí deu a parada da luz e apertaram o botão. E o Cabrito veio de qual direção? Cabrito tava em FK, tava paradão na cafeteria. Eu tava paradão porque tô com muito chapato pra c****, mas não sei o que eu tô fazendo na minha boca. É o quê, Cabrito? É o quê? É o quê? Eu te lembro dessa aqui. Vi, o Breno tá safe, 100%. Eu vi, Breno. Desceu eu, você e o mais um ali. Não foi o Skip, não foi o Breno. E nem o Fidel e... Nem o País. Pra Bia, ninguém sabe onde tá. E ela gosta de matar no escurinho. Ai, ai. Tchê. Você manja da zoeira, hein? Eu e o Marcel, a gente tá literalmente na DM. Ele demorou pra fazer o cartão. Tá mesmo, Marcel? Sim, uma vez não foi o cartão, aí passei de novo, deu, apitou e fui em direção lá. Ele demorou horas ali no cartão, mas ele tava dando pra DM. É, né? É estranho, Marcelo. Cabrito, quem que cê viu na DM que você foi o último a chegar? Mano, eu não vi, porque eu tô... Mano, eu não sei o que eu tava dando na minha vida. Você tá louco, né, Cabrito? Tá bom, pode ter sido a mim. Pode ter sido a cara, mano. Mas de verdade, de verdade, eu não sei o que eu tô fazendo na minha vida. Eu não vi o Cabrito, velho. É, fica esperto. Vem comigo, rapaziada, pra ver que eu te matei. Vem, 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 vem. Não te estranha, a Bia só fez uma quest na elétrica. Todo mundo fazendo mais de uma, ela só fez uma. E normalmente todo mundo tem mais de uma. Esse corpo foi achado aonde? Storage. Bem na frente da gasolina. Tipo, eu fiquei pra trás esperando o Marcel, que ele tava fazendo a task. Fiz quatro tasks ali na elétrica e o Gui Pepe eu acho que tá limpo. Então, mais uma vez eu tô limpando o Marcel. E na storage da frente da gasolina tem um corpo. Cara, quem que foi o último? O Cabrito você tá esperando no corredor. Eles trancaram a porta? Não, não tava trancada. Posso falar rapidinho? Que bebê? Onde tu achou mesmo? Na storage, na frente da gasolina. A primeira, foi a Bia que saiu primeiro. Sim, eu fui pra esquerda. Fui pra esquerda. Fui pra esquerda. Fui pra esquerda. Peguei a gasolina, levei a gasolina pra esquerda, fiz o motor inferior, depois eu subi. Eu tenho uma coisa muito estranha pra Bia, que foi a seguinte. Quando a gente acendeu a luz, que tinha um bolo ali na elétrica, ela só fez uma quest da elétrica. E daí? Uma. Normalmente tem mais de uma. Não, às vezes tem só uma. Calma. Às vezes tem só uma. Calma, calma, tudo bem. Calma, calma. Tudo bem, eu não tô dizendo que é ela. Quando eu saí da elétrica, o Cabrito e a Bia saíram juntos pra esquerda. Se você tá na comunicação, foi um dos dois. Foi. Eu esquipei. Ó, falta votar aí. Foi um dos dois. Vota aí, gente. Vota na Bia, vota na Bia. Vota na Bia, o quê? Vota na Bia, ela matou. Eu tenho uma suspeita grande do Cabrito nessa kill. Foi um dos dois. Vota na Bia, velho. Vota na Bia, velho. Vota na Bia, ela que a esquipou vai tomando o c** também aí. Ah, sim. Exit lag. Baixa o ping, passa nas portas. Exit lag. Dá pra gente alinhar isso aí? A gente vai tirar a Bia? É sério isso? Bia, Bia. Eu tava junto com o Skip na primeira kill. O PowerDiz tava junto com o Cabrito na cafeteria. Então o Paul e o Cabrito dando álibi um pro outro, longe daquilo. Marcel e Gui tavam na administração, deram álibi pro outro, só sobra a Bia. O irmão morreu, só sobra a Bia. Eu esquipei, eu esquipei. Eu esquipei. Eu esquipei. Eu esquipei. Eu esquipei. Eu esquipei. Ó, quer que eu paro pra você? Eu tava voltando a Bia e a Bia tá calma. Ah, não sei, eu vou esquipar. Mas tá gritando nada. Pra que eu vou gritar, mano? Eu tenho que economizar minha voz pra que eu não ficar gritando. Vou tomar luta aqui. Domingo de noite eu vou ficar gritando. Vai, toma luta, vai. O Paul esquipou, cara. O Paul esquipou? O Paul esquipou? É domingo de noite. Se você não pode gritar, domingo de noite vai gritar que dia. É o Fedel. Com a câmera eu vi o corpo no corredor ali da Mad Bay. Onde tinha subido, acabado de subir o Fedel. É o Fedel. É o Fedel, sabe por quê? Porque quem tava junto era eu, o Esquipinho, o Martinho e o Kipepé da câmera. Não foi? Eu tô andando sozinho o game inteiro. Por isso que você vai sair agora. Eu tô correndo agora. É por isso que tu vai sair, porque tu tá sozinho. Tu vai sair porque tu tá sozinho, irmão. Metaforado? Começou esquivando da Madão. Não recusou de primeira. A Bia como impostora dupla é f***, viu? Mano, tu não faz nada. Toda hora eu tô ficando sozinha sem impostor. Fica na sua aí, mano. Caraca, por aí. Não é que o Metafor é uma tentação. Ah! É, é, junto é f***. Mas é porque ele deixou muito vivo, né? Tava todo mundo junto ali porque todo mundo já tinha acabado a Quest. Não foi porque, ah, tá todo mundo jogando junto. Não, é porque o matador deu mole. Cara não mata ninguém. Quando as Quest acabam pra um pra outro, o cara fica seguindo. O cara vai fazer o quê? Deixa eu prestar atenção aqui que eu nem vi quem entrou na elétrica. Verde, branco, marrom. Breno voltando. Meu Deus, 12 segundos. Cabrito voltou. Meu Deus. Ah, vai sair, Cabrito. Tu vai sair. Tu vai sair. Tu vai mamar. Tu vai mamar. Tu vai mamar. Tu vai mamar. Caralho. Vai, 20 segundos. Eu não vou nem escutar o que tu vai falar. Eu vou ignorar. Mutei. Ué? Tá com medo, não joga. Eu faço isso pra todo mundo, porra. Ué? Não tem esse negócio não. Tá com medo do caralho, porra. Porra. Hum. Não é não, chat? Tá com medo, vaza. Isso aqui é uma nave de responsabilidade pública. Tudo que acontece na nave vai acontecer no Brasil, na Terra. É a verdade. Próximo, agora, alerta, vai ser desligar a luz, porque não desligou a luz nenhuma vez. Eu já vou ficar lá. Vou ficar na boca da luz. Quando ele desligar, eu vou acender. O cara vai tiltar. Ó. Meu Deus. E aí? Eu tenho uma coisa a falar. Estava fazendo missão nas comunicações, subi pra fazer duas missões que eu tinha na navegação. Dali daquele lado vieram duas pessoas, o Breno e a Bila. Tem uma coisa muito importante pra falar. Eu liguei a câmera no exato momento que o Breno passou a faca. Oi. Tá aí, Breno. Já vai rodar. Eu vi também. Eu tava com a câmera ligada. Tava só esperando o pessoal falar. Oi. Fala de Pepe. Estava na câmera. Já confio nos dois juntos. Ih, Breno. Deu ruim. Ô, Breno. Fala aí, Breno. Se defende aí, Breno. Se defende aí, Breno. Que a gente não quer te expulsar à toa. Se defende aí, Breno. Pra gente não te expulsar, mano. Vocês trabalham com segundas chances ou não? Trabalhamos, sim, sim, sim. A gente trabalha com segundas chances. Aliás, segundo impostor aí, me perdoa. Mel, tá perdoado já. Tava um momento que a gente abriu a câmera e ele passou a faca. Cara, o timing desse jogo é uma merda, na moral. Muita nenhuma palavra. O jogo já acabou. Muito fácil. Eu vou tentar adivinhar esse enigma em movimentações. Se liga. Meu irmão urso mentiroso fazendo gasolina. Mentiroso se movimentando. Tá vindo sangue seco. Boa um. Boa skip. Bora que vai abrir. Será que dá tempo? Vaza que ele tá vindo. Vocês sabem que só tem um, ok? Sim. Tira o irmão urso e depois me tira. Movimentação suspeita na gasolina. Enquanto de frente pra gasolina se mexeu o Magic Barata Tonta. Depois veio atrás de mim, tentou trancar a porta. Não teve sucesso. O botão pra mim é voto. É claro. E vai ser em tu e depois me tira. Você aceita sair primeiro? Não, não. O Skip, você troca aqui o mesmo? 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 Troca aqui o irmão urso. Ah, ninguém tira gasolina se movimentando. Eu sei que o Breno era um, cara. Ah, é possível. É claro, velho. O Skip só faz isso aí de trocar aqui o tudo aí. Eu tô telando. Eu tô telando. Meu amigo, você tá jogando com um cara que é profissional nesse gameplay. Ninguém para na gasolina e fica dando toquinho pra cima e pra baixo. E depois vem atrás igual um sanguinário não, irmão. Pelo amor de Deus. Ali foi toquinho pra cima pra cima. Acusação vazia, cara. Acusação vazia. Acusação vazia. Tiro no escuro. Eu botei minha vida em risco por isso. Pela pátria. O Skip não põe a vida dele em risco à toa, não. Tem problema.